A minha causa, grande satisfação, a repercussão que esses nossos comentários para o Segunda Opinião têm tido junto a um público significativo e nomeadamente a um público mais especializado, estudiosos de literatura, de arte e até estudiosos da própria conjuntura política nacional. Mas é no campo da literatura que concentro as minhas ponderações nesta inserção de hoje. Tenho com frequência tido o privilégio de conversar sobre literatura, cinema e sobre política também, com o professor Eduardo de Ataí. Até ontem levantou o respeitado intelectual, uma questão muito interessante, envolvendo um grande livro da literatura brasileira, que é o romance O XV, da Raquel de Queiroz. Para de Ataí, na linha do que não é tão raro entre os grandes estudiosos de literatura, O XV teria alcançado um prestígio que não condiz com as suas qualidades intrínsecas, digamos assim. Discordando do professor Eduardo de Ataí e discordando desses muitos estudiosos a que me refiro, eu atendo a um apelo do próprio de Ataí para que, neste espaço, emitisse a minha opinião sobre o romance O XV. E o faço com a maior satisfação. Inicio por questões periféricas ao texto literário propriamente dito. O professor Luiz Costa Lima tem, ocorre me lembrar, um estudo magnífico sobre a tendência do romance brasileiro para o documental em detrimento do ficcional. Esse texto do Luiz Costa Lima, portanto, até serve de embasamento para o meu juízo sobre o romance da Raquel de Queiroz. E, nessa vertente, eu proponho que nós estejamos agora, na segunda metade do século XIX, em contato com livros emblemáticos da primeira fase do romance brasileiro, como, por exemplo, Os Retirantes, do José do Patrocínio, que é um romance que traz em si todas essas características para o documental, embora com um estilo narrativo e descritivo digno de louvor. Não estou dizendo que se trata de uma obra extraordinária, mas estou afirmando, isso sim, que se trata de uma obra de qualidades inquestionáveis. E pensemos em outros romances, também da segunda metade do século XIX, que entraram para a historiografia do romance brasileiro com destaque. Oliveira Páiva, por exemplo, com Dona Guidinha do Poço. Pensemos nas contribuições memoráveis do Adolfo Caminha. Pensemos até no Júlio Ribeiro, cuja obra A Carne foi sempre muito detratada, sempre objeto de críticas muito contundentes. Pensemos no Missionário do Inglês de Sousa. Eu faço referência a esses livros apenas para dialogar com essa tese do professor Luiz Costa Lima. De fato, esses romances todos, eles têm uma nítida focação para o documental. É como se se propusessem esteticamente fazer o registro do que era a sociedade brasileira nas mais diferentes regiões e nas mais desencontradas condições no século XIX. Eu evidenciaria, no entanto, que para se fazer um juízo mais acertado dessas obras aqui referidas, é preciso que nós tenhamos em mente uma percepção que acho, assim, irredutível nesse instante. O texto e o texto literário sobremaneira é um espaço contraditório, é um espaço de tensão, onde nós vamos encontrar, inevitavelmente, expressos o confronto do eu com o outro, da intuição criativa com os elementos da realidade, e dos próprios desejos, das próprias expectativas do autor da obra em relação às pressões, às contingências sociais que são sobre ele exercidas no momento em que produz a sua obra. Digo isso para evidenciar que esses romances todos, uns mais, outros menos, e aqui eu poderia evidenciar com certa notoriedade o romance Dona Guidinha do Poço, do Oliveira Paiva, que traz dois planos de leitura perfeitamente visualizáveis. Há esse elemento, esse caráter documental, mas há também um plano de ficcionalidade que revela a intuição do autor, a sua percepção das coisas, a sua visão mais analítica, e em decorrência disso também, a sua preocupação com a construção do texto literário, do texto artístico propriamente dito. Cheguemos ao romance O XV, que é o objeto desse meu comentário de hoje. O romance O XV é de 1930, é um livro que se insere naquilo que se convencionou chamar como a segunda fase do modernismo brasileiro, ou a literatura regionalista de 1930. E esta fase da literatura brasileira, as obras produzidas durante esse período, e eu penso aqui no Abagaceira, do José Américo de Almeida, eu penso aqui no Seara Vermelha, do Jorge Amado, eu penso aqui no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o caso do Érico Veríssimo, embora dentro desse viés regionalista, mas coloca no Rio Grande do Sul, e eu quero trazer essa reflexão para o plano da literatura nordestina, porque foi o carro-chefe do que se fez de melhor nessa fase dita de reconstrução do modernismo brasileiro. de reconstrução, porque conclui-se que a primeira fase, a geração da Semana de Arte Moderna, teria sido uma geração mais iconoclasta, de combate mais hostil contra a literatura dita tradicional. Essa segunda fase seria uma fase de revisão, uma fase de reconstrução dessa perspectiva artística dita moderna. Pois bem, o livro da Raquel de Queiroz, na linha do que se pode dizer sobre o Graciliano Ramos, sobre maneira, ele permite ao leitor planos de leitura diferenciados. Eu diria que esse caráter documental a que se refere o Luiz Costa Lima estaria no registro, por exemplo, das adversidades decorrentes da seca de 1915. E esse registro chega a ser quase jornalístico. Há um registro minucioso do que é realmente uma grande seca naquelas circunstâncias de inícios do século XX para o homem nordestino. O homem de uma região já historicamente muito negligenciada pelos poderes constituídos. Mas esse registro, ainda assim, ele não é feito, senão com uma nítida vocação estética. A Raquel de Queiroz, numa linguagem que se pode dizer inaugural para o romance brasileiro, coloca na voz das suas personagens a voz de uma região. Coloca no contexto da sua tessitura dramática a voz da própria terra nordestina. Não fosse isso bastante, cheguemos ao segundo plano de leitura, que é o plano que se sustenta no confronto, no conflito existente entre duas realidades. A realidade da Conceição e a realidade do Vicente. O Vicente, representando esse homem nordestino, submetido às adversidades climáticas, à aspereza, à aridez dessa região, principalmente no período de seca, e a Conceição. A mulher que tem dentro de si um nível de expectativa diferente para a sua vida. Uma mulher que tem leituras, uma mulher que tem uma percepção intelectualmente muito superior ao Vicente, de todo esse contexto de dificuldades que passam os nordestinos, nomeadamente durante uma grande estiagem. Ali, eu diria que há uma certa universalização da tessitura dramática do romance. Porque Conceição passa a ser, na linha do que é a Madalena, por exemplo, no São Bernardo, do Graciliano Ramos, passa a ser a mulher vivendo todos os seus conflitos existenciais, vivenciando as suas mais profundas dores, as suas inquietações anímicas mais complexas, e mesmo assim, acreditando na possibilidade de reversão dessas adversidades. Esse plano de leitura do romance 15 faz com que a obra se redimensione do ponto de vista qualitativo, saindo da documentalidade de um primeiro plano de leitura, para a reflexividade de um segundo plano de leitura, no que se fazem perceber também as forças propriamente ficcionais da obra, a Raquel de Queiroz permite que esse livro não seja visto à luz daquelas forças filosóficas dominantes na época, e eu me reporto aqui ao determinismo de Polito Tene, com a ideia de que a obra é o resultado das contingências epocais, raciais e históricas. O romance dela vai além disso. Acho até que, em se prendendo a uma primeira fase da vida e da obra da Raquel de Queiroz, quando ela tinha posições mais progressistas, quando se assumia como um intelectual de esquerda, o romance permite a percepção de uma influência do marxismo na obra. Não sendo forçoso afirmar isso, lhes garanto, é só ler a obra. O que é certo é que, por essa percepção, eu considero que o romance 15 traz dentro de si, sim, as qualidades que justificam o prestígio alcançado. Não sendo, faço questão de registrar isso, o melhor da autora. Acho que a Raquel de Queiroz, de, por exemplo, Dora Doralina, ou de Memorial de Maria Moura, é uma escritora anos-luz acima do que foi na realização da obra 15. Mas nada que desmereça a qualidade fundamental do livro 15 e a sua importância não só historiográfica para a literatura brasileira, como a sua importância estética para o que se fez de melhor na literatura brasileira de todos os tempos. Não sendo, concluo, a grande obra do regionalismo brasileiro, não sendo a obra emblemática da Raquel de Queiroz, não sendo um livro que se coloque entre as maiores realizações romanescas do país, O 15 é, sim, um livro importante que reúne dentro de si qualidades ficcionais notáveis e que tem em si a justificativa do prestígio alcançado. É ler para concluir isso. Muito obrigado.